Você gosta dos livros de Douglas Adams? O Guia do Mochileiro das Galáxias é familiar para você? Então você entende o poder da toalha. Ah, é a toalha, a melhor invenção da humanidade. Se você é fã do Douglas Adams, deve ter lido algum dos seus livros, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Aliás, temos aqui no canal um vídeo sobre o livro. Vou deixar o link na descrição e colocar um card para vocês assistirem depois. No fantástico livro Guia do Mochileiro das Galáxias descobrimos o potencial de uma toalha. Sua necessidade para qualquer aventura é afirmada em cada passagem do livro. Se você tiver uma toalha, você terá uma ferramenta para os mais úteis eventos. Você pode usar a toalha como cobertor, como lenço, lençol, venda, corda, se proteger da chuva, travesseiro, toalha de mesa, sacola, saia, cachecol e ainda se secar ao sair do banho se estiver seca e limpa o suficiente. Não sabemos ao certo quando ou quem criou a toalha. Existem registros que os romanos no século I d.C. usavam toalha de mesa. Talvez a primeira citação da toalha de banho seja bíblica, na passagem onde Jesus enxuga os pés dos apóstolos com uma toalha. Mas sabemos que as toalhas eram bem diferentes das que conhecemos hoje. Elas eram mais pesadas e feitas dos mais diversos materiais. Com o tempo, a produção foi melhorando, criando as toalhas de camadas duplas e outros materiais foram sendo acrescentados em suas produções. Aliás, em South Park existe um personagem toalha antropomórfico, Tolly. E a toalha na astronomia? Bom, um paninho pode ser útil para dar uma pequena limpada no seu tripé de telescópio antes de guardá-lo, mas não limpe as lentes na toalha sem que ela seja apropriada para isso. Existem também as toalhas espaciais usadas pelos astronautas. O lado interessante é que, por conta da sensação de gravidade zero, torcer uma toalha não vai ajudar nada para secá-la. A água continua agarrada a ela. O lado bom é que ela nunca pinga no chão. E vocês, já estão convencidos da utilidade da toalha? Como eu já disse antes, a toalha é a coisa mais útil que você pode carregar. Então pegue sua toalha e aproveite para curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri